No dia 5 de abril de 1951, o reto-ministro da Fazenda do governo Getúlio Vargas, Horácio Laffner, fazia para o presidente Getúlio uma exposição justificando da necessidade de se criar uma instituição financeira no Nordeste e para o Nordeste, modelada de forma institucional, moderna e operacional. Daí nascia o Banco do Nordeste do Brasil, que no próximo mês completará 60 anos. A acentuada crise e carência de crédito naquela época, a incapacidade dos bancos privados e até mesmo do Banco do Brasil, que era a grande instituição financeira do período, ao lado da pobreza da região, com as secas intermitentes no Nordeste, foram as razões pelas quais Horácio Laffner resolveu pensar uma instituição que pudesse ser o motor, que pudesse ser o ponto de partida estratégico para o desenvolvimento dessa região. Nem precisamos dizer que foram muitas as vozes em contrário, dentro e fora do Congresso Nacional, dentro e fora do governo Getúlio Vargas na época. Para citar, por exemplo, o então presidente do Banco do Brasil na época, o Ricardo Jafete, era uma das vozes mais altas contra a criação do Banco do Nordeste, por razões óbvias. Perdi o Banco do Brasil naquela época, a predominância e a primazia sobre as operações financeiras, a partir, inclusive, do fundo das secas. Uma outra voz bastante respeitada no Brasil e dentro do Congresso, Osmar Baleiro, jurista respeitado, deputado federal pela Bahia, pasmem, isso mesmo, pela Bahia, um dos estados importantes do Nordeste, também, por pertencer à UDN, não queria nem ouvir falar na criação dessa instituição. Mas o fato é que, em 1952, mais precisamente, no dia 8 de julho de 1952, saía do Congresso Nacional, depois de votado nas duas casas, o projeto de lei para a sanção do presidente Getúlio Vargas e nós temos hoje o Banco do Nordeste do Brasil, imprescindível, não só para o Nordeste, mas para todos os brasileiros. É para discutirmos os vários ângulos da importância estratégica do banco no processo de desenvolvimento de erradicação da pobreza extrema nesta região que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET. E para abordarmos os vários ângulos da importância estratégica do Banco do Nordeste em seus 60 anos, nós, de propósito, não trouxemos ninguém da instituição para que não paire na cabeça do assinante nenhuma suspeição sobre as opiniões aqui emitidas. Nós temos o advogado, cientista político, o professor Dimas Oliveira, que colabora com a nossa equipe. Temos um economista, que dispensa maiores apresentações, o professor doutor Flávio Ataliba, que hoje dirige o IPES, Instituto de Pesquisa Econômica e Estratégia do Estado do Ceará, e o sociólogo, também doutor, professor, Clésio Arruda, que nos ajuda a refletir sobre os vários temas aqui propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo, e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET, em rede pública e televisão cearense. Para você, assinante, que ligou agora. O programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Dimas Oliveira, Flávio Ataliba e Clésio Arruda. E eu vou discutir, nós vamos discutir, nos três blocos, o Banco do Nordeste do Brasil. O Banco do Nordeste, de uma perspectiva histórica, já que completa 60 anos no próximo mês de julho, e, sobretudo, da sua importância ao longo dessa boa e profícua trajetória de 60 anos, como uma das instituições que ajudou, certamente, a impulsionar essa região e ser o Nordeste o que é hoje, apesar ainda de muito carente, de muito desigual em relação a outras regiões do sul do país. Professor Flávio Ataliba, qual é a sua percepção, a sua interpretação sobre o que eu chamaria de imprescindibilidade deste banco, não só para o Nordeste, mas para o país? Todo o processo de desenvolvimento econômico, ele precisa estar presente em alguns ingredientes. Você precisa ter uma mão de obra qualificada, você precisa ter uma infraestrutura que seja forte o suficiente, que permita que haja uma expansão da atividade econômica. e um outro pilar fundamental seria o financiamento a esse processo de desenvolvimento. Então, quando você imagina que investimentos vão se realizar com a perspectiva que o grau de maturação desses investimentos seja de longo prazo, especialmente em infraestrutura, então você precisa ter uma estrutura de financiamento que permita que a relação benefícios e custos desse investimento possa se maturar ao longo do tempo e o retorno exatamente cobrir as despesas realizadas. Então, o banco, ele entra nessa perspectiva de garantir fontes de recursos de longo prazo sustentáveis para que se permita que se realizem diversos empreendimentos. Agora, um aspecto importante dessa sua fala inicial, Arnaldo, é que a despeito de tudo que já foi feito de positivo na região Nordeste, a gente tem ainda um grande desafio que se coloca na pauta política e administrativa do país. O Nordeste, ele possui 13,5% do PIB nacional, mas ele tem 28% da população. Então, nós temos aí, mais uma vez, uma disparidade muito grande entre o total da riqueza que ele absorve e o tamanho da população que nós temos. O PIB per capita do Nordeste não chega a metade do PIB per capita nacional. Então, repito, a pergunta... Isso só reforça, portanto, o que eu chamei de imprescindibilidade dessa instituição, inclusive fortalecida. E aí, vem assim, bom, então, nesses 60 anos de Banco Nordeste, o Banco Nordeste não foi suficiente de atenuar essas questões? A pergunta poderia ser, se não tivesse o Banco Nordeste, a situação poderia ter sido muito pior, estaria hoje muito pior do que era. Certamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto da necessidade. Agora, o que a gente pode discutir, eu acho que é importante, será que o Banco realmente atua nos segmentos principais? Será que poderia existir uma orientação de política, de investimento, que pudesse acelerar ainda esse processo de aproximação da região Nordeste às outras regiões do país? Eu acho que esse é o tema de grande importância hoje para o Banco do Nordeste. Eu vou deixar o professor Clésio, como sociólogo aqui do grupo, para falar logo em seguida, após eu ouvir o professor Dimas Oliveira, nessa mesma perspectiva, para que a gente possa, então, conhecer. E quando eu falo de economia, eu falo de desenvolvimento sócio-econômico, político. E aí, cabe, obviamente, uma análise sociológica muito percussante que só o professor Clésio poderá fazer. Eu queria chamar o professor Dimas aqui a essa discussão para que ele colocasse também qual é a sua visão. Que percepção, Dimas, você tem sobre a importância dessa instituição? Instituição bastante, eu diria, invejada por outras regiões deste país que a toda hora não perde oportunidade de tentar enfraquecê-la de alguma forma. Eu acho que o professor já colocou, do ponto de vista, os elementos fundamentais. Existem, de fato, iniciativas várias de esvaziamento do Banco do Nordeste. E muitas das críticas eram no sentido de que o Banco do Nordeste, pelas instituições políticas, ele teria dificuldades de fazer, na realidade, uma política republicano-estatal de larga envergadura dentro do seu desiderato, daquilo que ele foi pensado. E o que não é fato, por mais que existam críticas, qual é a instituição brasileira, qual é a instituição em qualquer país capitalista, que esteja isenta das pressões políticas dos grupos econômicos dominantes? Não existe. O que, de fato, o Banco do Nordeste, ele acusa a crítica e ele ressente-se das críticas que são típicas de quem procura exigir a política nacional, que é fundamentalmente a região do Sudeste. Quer dizer, na realidade, a crítica que se faz ao povo do Nordeste ou a crítica que se faz às lideranças nordestinas acaba por refletir-se numa instituição tão importante como o Banco do Nordeste. porque é de conhecimento público que os quadros formados historicamente pelo Banco do Nordeste são quase primeira linha na burocracia nacional. Então, não se podia dizer que, por exemplo, que o Banco do Nordeste existiria um divórcio entre a sua capacidade de avaliar os cenários, como o próprio professor colocou, de analisar os diversos projetos como não sendo projetos importantes. E é importante entender que o Brasil é um país continental. As diferenças regionais são profundamente arraigadas no país. Você não pode querer comparar por exemplo, Pernambuco, que teve uma importância imensa na formação do país com alguns estados menos importantes que não tiveram tanto como o Piauí ou mesmo o Ceará. E, de repente, esse banco teria que definir políticas de distribuição desses recursos de maneira planejada e pensada. Muitas vezes, um empreendimento aparentemente muito importante para Pernambuco, ele não teria um impacto regional e nacional tão importante quanto você, por exemplo, utilizar esses mesmos recursos num estado aparentemente mais frágil, que seria, por exemplo, o Piauí ou o Maranhão, por exemplo. Apesar do Maranhão pegar um pouco do recurso do BASA. Então, o Banco do Nordeste é muito importante para a cultura nacional e estar num setor que é um setor muito sofisticado no capitalismo, que é a área financeira. É algo que nem todos compreendem, entendeu? Então, eu acho muito importante e acho que ele tem contribuído de sobremaneira em relação a isso. e acho que os episódios, ao invés de fragilizar o Banco do Nordeste, eles deveriam fortalecer. Professor Clésio, quando eu falo de economia, eu estou falando, obviamente, da sociologia econômica. E quando eu falo da sociologia econômica, eu estou falando da sociologia regional, política e de desenvolvimento de um povo. Há, em certos setores da sociedade brasileira, e notadamente dentro da própria elite política, um viés que eu chamaria de milpe para ser educado como assinante, segundo o qual, quando falamos de instituições regionais como o Banco do Nordeste, como o Sudene, como o Denox, que aqui se localizam, para ficar aqui no Nordeste, que o BASA está lá na região norte do Amazonas, de que nós estamos falando aqui de instituições criadas com ingerências políticas para fazer filantropia para uma política menor. E não é. Nós estamos falando de economia mesmo, porque desenvolver o Nordeste significa dizer desenvolver o Brasil. Então, eu queria, nessa perspectiva, chamar aqui a sua percepção para essa importância estratégica dessa instituição nesse instante. Bom, estamos fechando 60 anos de Banco do Nordeste, não é? E, nesse período, percebe-se claramente uma mudança na paisagem do Nordeste como um todo. Quer dizer, era um Nordeste eminentemente rural, com as suas grandes capitais com população em relação a hoje diminuta. Anos 40, 45, Fortaleza tinha aí 250 mil habitantes. Hoje estamos beirando a 2 milhões e meio. com uma industrialização artesanal, pontuais aqui e ali. O Banco do Nordeste é, talvez, a instituição, junto com o Sudene, aquela que mais contribuiu para a mudança dessa feição, dessa paisagem nordestina. Hoje a gente pode falar de um Nordeste industrializado, com muitas falhas nessa industrialização, quer dizer, esse percurso de 60 anos que deu essa nova feição para a economia nordestina, ela também está permeada aí de uns problemas aqui e ali. A gente pode falar que em alguns momentos houve muito mais uma concentração, quer dizer, o próprio recurso favoreceu mais uma concentração de renda. Em alguns outros momentos a gente tem uma adoção do recurso de forma mais estratégica, onde a gente teve aí um salto em termos de crescimento econômico. Mas a gente não pode negar que o Nordeste é outro. O Nordeste, que só possuía o denox, era o Nordeste rural e que não conseguia sair dos seus problemas. Esse problema ainda existe, nós ainda enfrentamos o problema da seca, mas hoje muito mais minimizado até porque não é mais a agricultura, o grande local de geração de trabalho e renda. Isso a gente já saltou para a indústria e agora estamos no setor serviço, como os setores que mais geram trabalho e mais geram também renda. E aí é inegável a participação do Banco do Nordeste como fomentador do surgimento e da atração dessas empresas. Porque vale salientar aí a integração regional, que também foi viabilizada pelo Nordeste, a integração regional que ainda está por ser feita com mais eficiência, mas nós temos aí projetos nos estados que se contribuem na medida em que há uma valorização da produção de um estado, escoamento no outro, quando a gente pensa a construção de um porto no estado, o financiamento de uma indústria extrativista em um outro, a transformação no outro estado, quer dizer, tudo isso articulado a partir de um planejamento regional, que se não teríamos, se não houvesse essa instituição Banco do Nordeste e Sudene, não podemos esquecer aí essa dupla, institucional, quer dizer, e nós teríamos... Infelizmente, a Sudene extinta, extinta, quer dizer, deu uma contribuição enorme que poderia estar dando. No governo Fernando Henrique. E essa contribuição ela não para aqui, quer dizer, o importante é, ela aconteceu e precisa ser repensada agora no outro patamar, quer dizer, é uma sociedade agora que tem outros desafios. Nós não somos mais uma sociedade rural, somos uma sociedade industrial e de serviço com outras complexidades, com outras demandas e que necessitam um olhar mais racional para equacioná-los, quer dizer, diferentemente do que nós tínhamos antes. Então, as instituições de planejamento, as instituições de fomento, elas, nesse momento, daqui para frente, é que precisam ser mais valorizadas e vistas com mais atenção pelas autoridades locais e nacionais, que, infelizmente, apesar de a gente ter a instituição que valoriza a produção, a economia nordestina, a gente tem olhares locais que não conseguem perceber a importância da instituição. Completando um pouco, o que foi colocado aqui por você e o Dimas, eu acho que existe um espaço de reflexão no seguinte aspecto. o Banco do Nordeste, ele é criado na década de 1950, que praticamente é a década que se inicia o planejamento no Brasil de forma mais consistente e mais científica. O Juscelino foi o exemplo claro disso. Se começou-se um pouco já com Getúlio, mas Juscelino, ele foi, assim, um dos grandes presidentes que incluiu na agenda nacional a ideia de planejamento. Só que, o que eu tenho, assim, a preocupação principal é que a ideia de desenvolvimento ela parte para outros segmentos que não só o financiamento. O banco, ele faz bem o papel de fornecer a base de financiamento para o desenvolvimento da região. Mas, eu acho que no Brasil hoje, se tem uma carência muito grande ainda de olhar o país como um todo e planejar o desenvolvimento levando em conta as peculiaridades de cada região. Então, nesse aspecto, se financiamento é um elemento central, mas sabe-se que a ideia de desenvolvimento ela parte por outros ingredientes. E aí, eu acho que o problema principal, porque você não tem uma articulação muito estreita entre uma política educacional diferenciada para o Nordeste, uma política de inovação tecnológica diferenciada para o Nordeste, que possui indicadores científicos, tecnológicos, de formação de capital muito inferior às outras regiões. Então, só o financiamento por si só, ele não terá condições de tornar a região em termos de riqueza per capita comparada às outras regiões do país. Seria importante conciliar toda uma política nacional. E aí que falta o planejamento nacional olhando para as regiões de forma específica. Não sei se vocês concordam aqui com o que foi colocado. Eu queria só ainda acrescentar o seguinte, talvez você, até por ser de um órgão de planejamento, não tenha colocado até como forma de não estar trabalhando algo para si próprio. Mas, quando a gente pensa em espécie, universidade, quer dizer, que são instituições de pensamento, de reflexão, essas instituições, elas precisam ser também valorizadas nesse conjunto. Quer dizer, eu concordo plenamente. Agora, o órgão financiador, eu diria, financiador e executor daquilo que se pensa. Porque, se a gente tem a universidade e tem as instituições de planejamento, elas precisam desse caminho para que aquilo que foi elaborado e foi pensado, ele se realize. ou como teste ou como experimento e daí a gente possa ter uma ação mais ampla. Há quanto tempo na academia a gente fala, por exemplo, que é necessário um investimento maior nos micros e pequenos produtores rurais? Quer dizer, o pensar aí precisa se efetivar e essa efetivação se daria pela instituição financeira. Eu acho que... Ok, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo que a produção já me avisa que o tempo desse bloco já se esgotou. mas nós vamos retomar essa discussão no próximo bloco na perspectiva estratégica do banco transpondo esse aspecto meramente financiador da indução da economia para também financiar subjacente à industrialização ou à agricultura a pesquisa o ensino voltado para a criação dessa cadeia produtiva que em última análise acho que é isso que o professor Tareira quis puxar um pouco mas também numa outra visão que eu quero que eu quero colocar que é será que nós teríamos hoje instalados no Ceará no Ceará não, no Nordeste como um todo um polo petroquímico como temos na Bahia Camassari um swap em Pernambuco um pecém em desenvolvimento no estado do Ceará só para citar esses três um Itaqui no Maranhão usinas hoje termoelétricas carvão gás se não existisse nessa região essa instituição chamada Banco do Nordeste um instante só e a gente volta Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense para você assinar a gente que ligou agora o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores os professores Flávio Ataliba Clésio Arruda e Dimas Oliveira estamos discutindo a importância estratégica do Banco do Nordeste para o desenvolvimento sócio-econômico da nossa região e do país não esquecendo obviamente das disparidades regionais no bloco anterior eu mencionei rapidamente aqui é quando na segunda metade do século passado ou melhor na primeira metade do século passado deixamos de ser uma sociedade agrária e passamos assim uma sociedade industrial e hoje industrial e serviço é porque se percebeu obviamente que teria necessidade de se fazer essa transformação essa transição e aí as instituições brasileiras obviamente se encarregaram de fazer de criar as condições objetivas para isso e as instituições financeiras é uma delas se nós pensarmos hoje o Nordeste do seu ponto de vista da perspectiva industrial eu fico aqui o Nordeste tem hoje não se voltarmos a década de 50 os anos 55 quando Juscelino Kubitschek pensa em trazer para o Brasil a primeira montadora de automóveis e é só a gente se lembrar da FMN FNME motores de caminhões que se faz a opção por um país rodoviário e não ferroviário você imagina pensar uma indústria automobilística um polo metal mecânico no Nordeste sem um banco para financiar era inimaginável uma Ford na Bahia uma Fiat em Pernambuco uma Chevrolet segundo as outras informações no Ceará em vias de se assinar o protocolo para sua instalação então quando você imagina o Brasil passando por uma renovação da sua matriz energética hoje que não pode mais continuar apenas com energia hidráulica nas hidrelétricas aí você tem termoelétrico só no Ceará são duas PCN1 e PCN2 você tem Taqui no Maranhão a Gás da MPX você tem as eólicas todas espalhadas pelo Nordeste inteiro só para citar isso aqui é possível imaginar Dimas o Nordeste recebendo tamanhos e vultosos investimentos sem a participação de uma instituição como o BNB nesses seus 60 anos eu achei muito interessante as últimas horas dos professores Amigos quando estabeleceram alguns elementos para além do simples financiamento quando se fala da questão da história de formação econômica do país quando ele coloca a questão do planejamento se nós analisarmos por exemplo o desenvolvimento da economia brasileira a gente analisa algumas coisas sobre o viés político a CIA sempre achou muito interessante o oligarquê brasileiro a CIA americana dizia que no Brasil os militares são cirurgiões enquanto que Pinochet era açougueiro e considerava que a cultura dos militares brasileiros sempre uma cultura para além da média social da América Latina não teremos nunca um Pinochet tínhamos aqui um Golbery que orientava o Médici e o nosso Geisel o homem da ditadura era a presenda da Alquimic o que é muito sintomático um general um general presidente de uma empresa multinacional FHC entendeu a importância de trazer um assessor de Soros que era a Minio Fraga para o Banco Central e Lula entendeu a importância de um homem que entendia fundamentalmente da coelação de forças internacionais que é o Mireles isso demonstra que no patamar de internacionalização da economia esses vetores começaram a ser muito importantes o Nordeste entrou definitivamente do mapa da economia internacional diante de questões que estavam para além do Nordeste e para além do próprio país e consequentemente o Banco do Nordeste ele teria que também acompanhar e ter um patamar diferenciado o burocrata acostumado a analisar formalmente um projeto de financiamento que não entendesse dos impactos mais gerais desses projetos na área de planejamento na cultura regional o que impactaria isso na relação dos estados nordestinos então esse no meu ponto de vista é um dos principais problemas que hoje o Banco do Nordeste tem que superar os quadros do Banco do Nordeste e a escolha e a maioria deles estão muito aquém das necessidades que o próprio mercado do capitalismo exigem de uma instituição como essa forte poderosa e com capacidade muito grande de indução a energia eólica no Brasil e no Nordeste não teria tido prosseguimento se não tivesse tido capital semente do Banco do Nordeste em que os capitalistas queriam investir mas não tinham seguranças institucionais se não fosse o Banco do Nordeste eles não iam aportar dinheiro sem saber o que ia dar porque o Banco do Nordeste não só ele emprestava dinheiro como era um passaporte seguro na correlação de forças com os estados organizados com as forças políticas organizadas então o Banco do Nordeste para além de emprestar dinheiro ele era mediação entre as forças políticas locais muitas vezes não hegemônicas ou em contradição e as exigências do próprio mercado ele era ou não? ele é ele é então por exemplo na área de construção civil por exemplo surgiram ideias também como essas várias famílias queriam se você for observar nos últimos 10 anos a quantidade de empresas que abriram capitais zero e pior que vieram para o Nordeste é impensável há 10 anos era uma realidade as empresas de construção civil com capital americano estão fazendo em todo o Nordeste Banco de Terra Tecnisa Impar Cirela Garfisa empresas judias que quando entram em contradição precisam de um rabino um rabino para discutir essas divergências o problema é que o Nordeste sempre foi visto de maneira muito distanciada e as coisas estão se modificando então quando os professores falam desse aspecto histórico e do planejamento o que eu observo é que o Banco do Nordeste ele tem um potencial de estar para além de uma instituição meramente financiadora Eu queria só entrar aqui nessa questão quando a gente traz a política e o desenvolvimento socioeconômico saindo para além do econômico tanto pode ser um indutor como pode ser também um limitador o que no nosso caso em termos de Nordeste ele mais limitou no sentido da manutenção dos poderes locais dificultar voos mais altos que poderiam ser dados pela própria instituição Banco do Nordeste inclusive na própria escolha do presidente dos condutores que poderiam ter sido escolhas que tivessem dado uma percepção muito mais ampla se a gente olhar para o sistema o sistema produtor eu não posso pensar ele em Nordeste eu tenho que pensar ele em Nordeste Brasil e no mínimo América do Sul não dá para pensar ele só localmente aí é que é o grande problema do poder político porque o poder político ele vê a manutenção pelo local e a instituição precisa pensar o econômico para além desse local se eu penso em uma estrutura produtiva essa estrutura produtiva que pode estar atrelada a um grande empreendimento como você coloca a indústria automobilística ou outra grande indústria de capacidade de geração de emprego e trabalho e renda em alta escala substruturas que poderiam estar vinculadas a essa estrutura não pode estar pensado fora de uma estrutura que é regional que passa pela América do Sul e mundo então quer dizer é um olhar que tem que ser do banco que não pode estar preso somente ao Nordeste e muito menos ao Estado quer dizer está aí talvez o grande problema que a gente enfrentou no longo desses 60 anos que foi os impedimentos e os entraves muito mais por interesses políticos locais que impediram talvez a gente até ter um desenvolvimento bem superior ao que a gente teve durante esse período esse conflito eu acho que ele se materializa no momento que volta a questão que se não se tem uma definição do poder central do país quais os papéis que cada região jogam no mapa de desenvolvimento do país então o que acontece se você colocar claramente hoje qual a orientação que deva ser dado ao Banco do Nordeste em termos de destino da sua carteira de recursos então parece que há uma orientação do governo federal a se priorizar ou se dar ainda uma ênfase maior aos pequenos investimentos às microempresas às o credo amigo o agro amigo são recursos importantíssimos para esses segmentos e que tem impacto social fundamental já é importante lembrar que do total de pessoas extremamente pobres no país 16 milhões e meio você tem 58% do Nordeste então você tem uma carência ainda social extremamente importante nessa região e esse tipo de crédito que você principalmente do credo amigo que é o principal programa de microfinanças da América Latina iniciada pelo Banco do Nordeste é um exemplo que você estava falando de empreendedorismo aí você está empreendedorismo em uma área social importante se coloca que numa carteira de 22 bilhões que o Banco do Nordeste tem de empréstimos de crédito você tem quase 4 bilhões de microfinanças então você tem aí você está bem representado a questão é a valorização desse tipo de empréstimo exclui também financiamento de outros empreendimentos ou a decisão de empreendimentos para o Nordeste está lá na mão do BNDES então coloca a região refém de uma outra região do país porque grande parte dos recursos que se coloca como agenda do governo federal é que o financiamento de grandes empreendimentos seja dado mais pelo BNDES e o Banco do Nordeste ele iria focar mais segmentar mais o mercado mais ligado às pequenas e às micras empresas entretanto na prática isso isso acaba não funcionando não se verifica não funcionando basta ver por exemplo você não pode imaginar um empreendimento de uma termoelétrica como um empreendimento pequeno ou a transnordestina o Banco financiou Itaqui no Maranhão também foi financiado por isso a atual a UTE a UTE Parnaíba que está sendo construída de novo no Maranhão e dessa vez a GAS que não esqueçamos P101 e 2 são a Carvão Itaqui também é Carvão Mineral e a UTE Parnaíba que é do mesmo grupo MPX agora é a GAS sobre aquela plataforma de GAS cuja bacia segundo dados levantados pela própria Petrobras supera a bacia de GAS por exemplo da Venezuela de onde se importa GAS então são empreendimentos grandes que o Banco financia participa de todos eles a FIA de Pernambuco a FIA de Pernambuco a FIA de Pernambuco a FIA de Pernambuco certamente agora mesmo está sendo na semana que passou por exemplo estava sendo discutido e votado nós gravávamos o programa na quinta-feira não tínhamos ainda o resultado mas estava sendo votada a medida provisória 564 que aporta mais 4 bilhões de reais ao capital do banco exatamente para que o banco possa continuar expandindo esses financiamentos de grande porte também claro que os mega financiamentos o BNDES está aí para responder agora a necessidade dessa articulação ainda porque você tem o seguinte se a gente pensar vou pegar um exemplo bem local Ceará nós tivemos um momento em que nós incentivamos magnificamente a indústria calçadista agora como é que ficou naquele momento o efeito para trás para trás e para frente mas totalmente para trás a gente trouxe a indústria calçadista mas não incentivou aquilo que a gente pode chamar de aviamentos a gente não incentivou aquelas outras indústrias que poderiam ser inclusive de médio e pequeno porte que poderiam dar sustentabilidade para essas empresas no sentido de que elas teriam maior competitividade preço menor em custo menor se fosse o fornecimento de parte do que ela utiliza de insumo de produto aqui no próprio local eu acho que aí é que talvez seja o grande problema que a gente enfrenta ainda e que o Banco do Nordeste precisa dar um passo a mais quer dizer que esse além do financiamento atrelado seja ao BNDES ou seja a si próprio no grande investimento mas trabalhar aqueles investimentos intermediários que formem essa cadeia que aí a gente a gente teria um ganho enorme quer dizer saída da briga fiscal a minha inquietação é que eu não sei se existe no pensamento nacional um pensamento exclusivo ou um aprofundamento de conhecimento de qual o papel do Nordeste nesse contexto eu acho que a gente recente eu acho que se deveria lançar a ideia Arnaldo do novo GTDN acho que está momento de se pensar como o Celso Furtado comandou em 57 o grupo de trabalho do desenvolvimento do Nordeste eu acho que nós temos um ambiente completamente diferente que nós tínhamos na década de 50 se poderia lançar as bases do novo GTDN e isso passa pelo fortalecimento do Banco do Nordeste para os próximos 60 anos qual o papel do Banco do Nordeste nesse novo GTDN quando eu vejo a fala do Roberto Mangabeira Unger tive até a oportunidade de conversar um pouco com ele e a dimensão que ele dava fundamentalmente a questão do Nordeste eu considero que não há sobrevivência para o Banco do Nordeste independentemente de termos uma política nacional ou enquanto ela não vem eu acho que o Banco do Nordeste ele podia ser protagonista com muita facilidade e dar um exemplo pela sua força pela força que representa um banco turismo se você for para os meetings para as organizações internacionais falar do turismo e do setor imobiliário no Nordeste é uma coisa patética os pernambucanos dizem que aqui só tem prostituição pessoal do Ceará Pernambuco tem tubarão Natal diz que é a cidade mais próxima da Europa é uma situação de completa falta de organizidade é uma autofagia 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 o Ministério do Turismo é um ministério totalmente esvaziado que se contradizou principalmente na briga fiscal que a gente teve há pouco tempo isso aí você tem o Ministério do Turismo fragilizado você tem o Embratu sem muitos recursos você tinha por exemplo no Nordeste simplesmente na época de ACM um grupo que pensava muito bem o turismo baiano e se autonomizou e vendia a Bahia como o Rio espontaneamente se vendia mas você nunca teve uma política para o turismo pensada regionalmente o Banco do Nordeste por exemplo ele poderia fazer isso com muita tranquilidade caso entendesse que para além desses recursos que ele tem para aportar com o Banco de Fomento não há condições de fomentar a economia se eu não fomento a cultura política se eu não fortaleço a identidade regional dentro dessa peculiaridade porque se o capital quer aportar aqui e se os grandes da condição civil por exemplo elegem o Nordeste como turismo de segunda residência é porque eles identificaram um nicho de mercado e você não vê praticamente e o Banco Nordeste ele poderia ele teria muitos campos de atuação e que acabaria para fortalecê-lo agora o que eu vejo é que os grupos os setores políticos nordestinos eles não viram ainda isso e eu acho que isso se reflete nação muitas vezes tímida do Banco em relação a essas questões mas eu digo assim a falta de integração de ações ela acontece pela própria ausência de um pensamento nacional para o Nordeste como se tinha e que o Banco poderia liderar é isso que o Banco poderia liderar já que a Sudene não está passando a Sudene o Banco poderia assimilar para sim pôr uma instituição representante de todos esses interesses e todas as contradições e chamar para si outros participantes se eu financiar o projeto no Piauí em Camassari em Pernambuco em Itaqui eu tenho autoridade de discutir de maneira muito clara uma política de desenvolvimento do turismo por exemplo dizendo por exemplo quais os atores internacionais que iriam participar mas ele só vai ter esse protagonismo se ele for forte se ele for cada vez mais vamos dizer atuante em ponto de vista de mobilizar toda a classe política eu vou lhe dar um dado o terceiro homem mais rico da Espanha chama-se Manal Hoover ele tem 8 bilhões e 500 milhões de euros por exemplo Manal Hoover esteve aqui no Ceará e no Nordeste e quis visitar o Banco do Nordeste e ia fazer uma visita rápida porque ele tinha como interesse investir fundamentalmente recursos no Nordeste na área de resorts e ele teve informações na Europa de que para começar isto ao invés do governo federal ele poderia ser vice do Banco do Nordeste e até dentro mais ou menos está sendo dito então apesar de todas as dificuldades de um delineamento nacional o Banco do Nordeste caso tenha um quadro com capacidade de entender essas questões um quadro técnico com vigor e não simples burocratas pra assinar fichas pessoas de cultura mais geral eles poderiam fazer isso nós estamos em boa hora eu vou fazer mais um intervalo porque essa proposta do nosso amigo é maravilhosa em boa hora nós estamos discutindo algo um papel que o banco pode ter quer dizer a partir dos seus próximos desses 60 anos para os próximos 60 é uma atuação de protagonismo muito forte e em boa hora nós estamos fazendo essa discussão por uma coincidência como está para definir ainda quem será o futuro presidente dessa instituição isso deve acontecer eu acho nas próximas semanas eu imagino estão aqui uma série de sugestões em outras palavras vocês mais ou menos traçar o perfil desse novo gestor com toda essa capacidade técnica essa compreensão por vocês exposadas aqui mas eu vou discutir essa questão no próximo bloco um minuto só e a gente volta estamos de volta com o segundo com o terceiro bloco do programa visão política pela fgf tv canal universitário 14 da net e rede pública e televisão se você é assinante ligou agora nós estamos discutindo os 60 anos do banco do nordeste do brasil sua imprescindibilidade para essa região e sua importância e sua importância estratégica para o desenvolvimento e eu quero dizer que estou muito feliz com as análises que acabo de ouvir de vocês aqui e eu quero colocar nesse último bloco uma outra questão sempre que se tenta fragilizar essa instituição vem logo um argumento que eu considero um tanto quanto poeril que é o argumento segundo o qual são as injunções políticas que estão a fragilizar a instituição a desvirtuá-la do seu verdadeiro papel é essa a crítica que se faz por coincidência essa crítica é feita sempre do sul e sudeste do país ou seja ela é externa ela é exógena que foram as injunções políticas que o constituíram não eu quero exatamente dizer como estará sendo lançada agora nos 60 anos a história dos 60 anos do banco numa sequência de 13 fascículos e depois em um livro aí bastante denso é preciso que as pessoas saibam que esta instituição é instituição por natureza política foi a partir da seca de 51, 54, 58 e já em 51 Getúlio Vargas como disse na abertura do programa através da exposição do seu ministro Horacio Lá do seu ministro da fazenda percebeu portanto a importância estratégica para a criação dessa instituição e acabou sendo criada por lei no congresso nacional com muitas discussões com muitas vozes em contrário portanto ela é uma instituição de natureza eminentemente política e eu queria então colocar isso para vocês a partir do professor Taliba qual é Taliba da sua percepção essa crítica ela se sustenta ou isso na verdade ela atende aos interesses quer dizer não confessados até hoje de outras regiões de outros grupos que a rigor preferia preferiam ver essa instituição bem mais fragilizada ou até mesmo deixar de existir como a Sudene repito na verdade a política sempre vai existir em qualquer segmento da sociedade o ser humano por natureza é um ser político então não há problema do Banco do Nordeste você ter questões políticas envolvidas porque é na política que as coisas se realizam então a política por si só não é ter nada pejorativo pelo contrário o que a gente deve sempre imaginar que o Banco do Nordeste é uma empresa de economia mista em que 94% do seu capital está na mão do governo federal então certamente a inserção política ela vai existir não há problema nisso o que eu acho que é importante se verificar é qual deva ser o papel do Banco do Nordeste em termos de mobilizar os principais ingredientes para promover o desenvolvimento econômico da região então é decisão política você vai desenvolver a região em que perspectiva a sociedade ela é formada por diversos setores por diversas formas de pensar e isso é uma conjunção política então eu acho que o Banco do Nordeste deve representar da melhor maneira possível todas essas conjunções de força na região e aí a questão técnica ela sempre se coloca como o elemento essencial para qualquer tomada de decisão evidentemente que a questão técnica ela sempre deve ser colocada em primeiro plano mas você conciliar questões técnicas com o desenho político da região é algo que vai ajudar o Banco do Nordeste do que atrapalhar você não pode imaginar também um presidente do Banco do Nordeste completamente técnico que tem o entendimento das forças políticas que comandam as ações do banco isso não vai existir nunca porque ele não vai a lugar nenhum então essa conjunção do técnico para realmente tomar as decisões corretas em termos daqueles projetos que politicamente são importantes para a região eu acho que seria o perfil ideal que se tenha ter na direção do Banco do Nordeste só para fechar essa sua ideia de que o banco deva ser o protagonista deva ser o novo GTDN para pensar estrategicamente o desenvolvimento dessa região integrada é uma concepção é um pensamento eminentemente técnico que só alguém com uma formação como a sua poderia ter mas nada impede que uma pessoa com esse perfil tenha uma indicação política porque terá que ser é nomeação de governo não tem como não ser e o banco acumulou nesses 60 anos conhecimento de ser o protagonista desse novo pensar da região Nordeste tem todos os ingredientes estão presentes no banco além do mais por ser um banco comercial também quer dizer operar tem ações em bolsa etc o que acontece é que do ponto de vista financeiro o banco é muito sólido o banco ele tem em termos de operação de crédito a oitava quantidade de crédito no país se compare a outros grandes bancos ele é a oitava as taxas se medem os rates do banco pela estando em pulso ou é a mood bota o banco como BBB que é uma instituição estatal que tem aí um padrão igual das principais empresas no Brasil então do ponto de vista financeiro da saúde financeira o banco está consolidado do ponto de vista do conhecimento ele tem conhecimento acumulado isso juntando as universidades como o Clássio colocou isso fortalece o que está faltando é colocar isso em execução é ser o protagonista desse novo pensar e eu acho que esse ambiente que nós temos hoje eu acho que ajudaria e eu acho que estaria nós estamos presente todos os elementos para dar esse novo salto então os 60 anos do banco seria um momento do banco de inflexão e aí eu falo novo GTDN mas de maneira simbólica mas imaginando que novos novos patamares eles devam ser pensados para o banco nos próximos 60 anos então isso é o que eu imagino eu me lembrando do GTDN me lembrando do diagnóstico que apontava a necessidade da industrialização principalmente para se mudar a mentalidade quer dizer esse marco que a gente tem que partir dele quer dizer essa industrialização o grande comandante perfeito então essa industrialização aconteceu a mentalidade é a mentalidade do industrial do capitalista moderno do capitalista que pensa no lucro no lucro aqui pensar de forma racional seja o grande capitalista seja o pequeno capitalista quer dizer essa mentalidade ela já está instaurada então essa mentalidade exige uma reflexão do banco outra que não aquela que nós tínhamos e principalmente uma mentalidade que seja capaz de uma direção que seja capaz de articular eu repenso a necessidade por exemplo daquele daquele Etene dentro do BNB com quase uma universidade extremamente de excelência que nós tínhamos lá dentro quer dizer essa universidade pode estar fora temos o Etene está aí talvez escarecendo da introdução de novos recursos humanos que o banco faz tempo para fortalecer a inteligência que está lá lá tem técnicos do melhor nível mas certamente em quantidade inferior a necessidade que tem para fazer para cumprir essa missão que você acaba de colocar eu pensaria até para uma necessidade hoje de uma capacidade de um grupo que se articulasse com o grupo exterior ao banco quer dizer é esse perfil que a gente que a gente precisa quer dizer o perfil do articulador capaz de mobilizar as inteligências locais as inteligências fora capaz de ser um articulador político que traga as energias para favorecer o desenvolvimento da região é engraçado você fala dessa nesse olhar externo para essa articulação e por coincidência o banco através do ETN acaba de há dois meses assinou um convênio de acordo com a operação técnico-científica com nada mais nada menos do que com o Massachusetts Institute of Technology com MIT que é a segunda melhor universidade do mundo em Boston quer dizer para os próximos cinco anos tem um mês e meio que foi assinado deve começar agora em julho eu vi isso na imprensa até participei das discussões por coincidência você está falando em algo que o ETN quer dizer o banco através do ETN já começa a dar os seus primeiros passos nessa direção Dimas a questão política que sempre se faz uma crítica buscando atingir e fragilizar a instituição se coloca esse olhar que eu chamei de enviesado míope da questão política evidentemente que por mais que o banco do Nordeste queira é difícil ele ter uma cultura tão clara e tão rápida como o do BNDES pelas próprias contradições em que o BNDES já esteve envolvido enquanto o BNDES e os seus técnicos trabalham diretamente com os ministros da AGP participações que são quadros de perfil internacional muitas vezes aqui não existia mas a nova realidade chega no Nordeste existe no Banco do Nordeste esse tensionamento isso que está sendo dito é muito importante então o aspecto político ele não pode ser negligenciado de repente não querendo concurso para o presidente de banco ou para o diretor que é absurdo porque tudo acham que o concurso resolve então eu acho que nesse perfil é que a escolha tem que se adequar a escolha dos diretores do presidente não há nenhuma negação entre encontrar essa mediação ora Armínio Fraga está aí o FHC escolheu um cara que veio era ligado ao Soros um grande técnico foi para o Banco Central depois o Meirelles um grande técnico que estava no Banco Central então não há essa contradição entre o conhecimento técnico que renunciou inclusive o mandato de deputado federal eleito pelo seu estado de Goiás o Meirelles para poder assumir a presidência do Banco Central é bom que se diga isso estava eleito deputado federal e para assumir o cargo teve que renunciar o mandato eu acho que esse é o movimento o movimento concreto evidentemente que todo movimento que queira transformar ou criar ou fazer do BNB um banco maior do que ele é no sentido de assumir o protagonismo o protagonismo de diversas ações vai requerer entre os seus quadros internos a cultura para isso para que não haja nenhuma contradição para que ninguém fale inglês porque existe um aspecto que as pessoas às vezes não não se atentam é que para ser banco de fomento você tem que correr riscos em muitas avaliações porque nem todos os projetos o problema é que os órgãos de controle como TCUs e CGUs querem dos agentes do banco que sejam praticamente robôs que não aí fica muito difícil como é que eu vou aprovar um projeto no mercado capitalista com tantas dificuldades que ninguém pode dizer do seu êxito como se fosse matemática que tipo de projeto posso aprovar sem que amanhã meu nome não esteja no limbo sem que amanhã por exemplo não digam por exemplo que uma avaliação de risco ela na realidade era simplesmente uma avaliação de risco e não a prodigalização em nome de interesses privados e não simplesmente uma avaliação eminentemente técnica então isso é muito importante diante da cultura nacional hoje e diante da pressão dos órgãos de controle e diante da delicadeza que é utilizar recursos públicos para aprovação de projetos eminentemente privados essa questão também nacional é muito importante aquela ideia de que vem do estalinismo que tudo que é estatal é superior e de um tipo de religião que aportou aqui de que onde há dinheiro há roubo então isso as pessoas não observam mas é muito impactante dentro de um banco com esse se você chegar com um projeto de tecnologia por exemplo é muito engraçado alguns amigos meus darem tecnologia e eu não vou no banco nordeste porque ninguém aprova projeto ali porque é muito risco ele desenvolve um software alguma coisa e o técnico lá dentro fica temeroso como é que eu vou liberar 5 ou 10 milhões para um projeto que eu não sei do êxito amanhã estão dizendo que eu utilizei parte desses recursos e estou sendo acionado judicialmente então aquela você já está fazendo uma crítica portanto a forma de atuação dos órgãos de controle eles na avaliação de certos projetos tem que levar em conta o risco que aquele projeto garantia e que era estratégico a ser financiado só que isso requer cultura um técnico da CGU ou do Tribunal de Contas da União que leu que decorou alguns manuais e que vai fiscalizar formalmente e que não entende o que é uma operação simples o que é uma operação estruturada que nunca entendeu o que é uma empresa que fez abertura de capital que não entende a correlação internacional da economia ele vai ter dificuldades porque ele vai analisar formalmente mesmo dentro do rigor do papel dele porque senão vão dizer que ele prevaricou que ele viu mas não detectou então de repente é uma cadeia é uma cadeia de problemas então eu acho que quanto mais houver transparência e quanto mais houver a compreensão do que os professores falaram de que esse banco pode ser protagonista e a sociedade civil entender o que significa isto que se eu vou fazer com que haja unidade do turismo ou se eu vou entender o que é Itaqui o segundo maior calado do mundo um ponto que poderá garantir o escoamento da produção brasileira eu vou saber por exemplo porque que o técnico ou porque que o banco considerou que uma empresa coreana ou americana poderia receber aquele aporte de capital porque a sociedade civil está inserida então se você vai vender socialmente a ideia que o Banco Nordeste é para o cara fazer horta em quintal se você fala só disto socialmente se você tem preconceito em dizer que o Banco Nordeste não pode emprestar dinheiro e fazer grandes aportes que é um absurdo como existem técnicos que dizem é um absurdo um banco de fomento regional numa região tão pobre com tantos miseráveis ou pessoas pobres emprestar dinheiro por exemplo para fazer uma indústria ou uma empresa e essa é uma visão completamente distanciada da realidade aliás você diz uma coisa interessante sobre o risco é só lembrar o que aconteceu há um mês o Facebook no dia que lançou no dia que abriu o seu capital que lançou suas ações 24 horas depois caiu caiu de uma forma assim ao ponto de refletir no mundo inteiro nas bolsas imagina o risco imagina o Facebook querer fazer uma empresa aqui um polo tecnológico com o dinheiro subsidiado do FNE 8 vírgula por cento ao ano só para dar um exemplo dos riscos de financiamento a complexidade é que você você está utilizando instrumentos capitalistas numa região com problemas sociais gravíssimos então naturalmente é diferente você está fazendo isso num outro ambiente que você está financiando empresas já consolidadas numa região consolidada então o entendimento disso é fundamental bom nós não temos mais tempo infelizmente quando o assunto é bom quando o tema é empolgante e aí ficou bem claro para o assinante da imprescindibilidade da importância estratégica do Banco do Nordeste nesses 60 anos e eu quero aqui externar e não dos nossos colegas três candidatos para a presença aí você que é doutor não, três aí doutor e quero portanto externar aqui a todo o quadro de funcionários do banco todo o quadro técnico do banco queremos aqui nos congratularmos com esses 60 anos no final e a mensagem de que essa instituição é um patrimônio hoje não só do Nordeste mas um patrimônio brasileiro e obviamente deve ser cada vez mais preservada e fortalecida ao final quero registrar que no último dia 20 o professor doutor Antônio Cavalcante Antônio Mourão Cavalcante nosso colega inclusive do sistema povo de comunicação lançou psiquiatra lançou psiquiatria outros olhares uma edição da companhia dos livros aqui também nossas congratulações ao professor Mourão por mais essa contribuição científica que ele dá aqui aos cearenses e como diria o locutor de antigamente quando eu comecei no rádio ao ler o reclame já se encontra nas melhores casas do ramo psiquiatria outros olhares com os nossos também congratulações ao professor Mourão e a você assinante o nosso muito obrigado e o convite para um próximo visão política até lá Mourão am ci a a am